E em continuação a comemoração do aniversário da cidade, nós estamos aqui no Parque de Exposições nessa segunda-feira onde a Prefeitura está aqui liberando o parquinho de brinquedos para todas as crianças e também um lanche Cachorro Quente e Guaraná. E eu falo agora com o Tiago Santos, Secretário Municipal de Cultura e Turismo. Tiago, nos fale um pouquinho sobre essa segunda-feira, esse evento aqui que começou às nove da manhã. Nós estamos aqui nessa segunda-feira de feriado, hoje comemoração do aniversário da cidade. A Prefeitura Municipal de Piuí está aqui disponibilizando para todas as crianças que estão aqui presentes, inclusive milhares de crianças. Nós estamos com o parquinho de graça, todos os brinquedos de nove da manhã até uma hora da tarde, gratuitos. Estamos aqui na Praça de Alimentação do Parque de Exposições com pipoca, algodão doce, refrigerante, cachorro quente, tudo gratuito. E a turma aqui da Casa da Cultura está aqui no fundo fazendo animação no palco, dançando, cantando para as crianças e para a nossa população que está aqui presente. Então esse aí é um presente da Prefeitura Municipal de Piuí, que trouxe o show de Fernando Sorocaba de Portões Abertos na quinta-feira. E hoje na segunda está fazendo aí a festa para as crianças com os brinquedos, todos gratuitos, cachorro quente, refrigerante, pipoca e algodão doce. Eu estou aqui com o prefeito Dr. Paulo César Vaz. Dr. Paulo, mais uma vez, comemoração ao aniversário de Piuí, 154 anos. Na quinta-feira foram os portões abertos para a 41ª Expo Piuí com o show de Fernando Sorocaba. E hoje este evento aqui com o parquinho liberado para as crianças e o lanche aqui, um show aqui com o pessoal da Casa da Cultura. É uma participação da Prefeitura em parceria com o Sindicato Rural de Piuí, na pessoa do presidente Tiá. Quinta-feira, durante também os outros dias, a Prefeitura tem uma participação. O apoio da Câmara Municipal de Piuí, é o que eu quero agradecer aqui na pessoa do Reinaldo, os demais vereadores, né? O Fabinho, o João Marcos, o Carlinho, o Gilvan, o Wilde, o Chile, o Boi e o Zé Uelto. E nós estamos aqui hoje, segunda-feira, antecipando o feriado, que na verdade é aniversário dia 20, para o dia 18, feriado municipal, proporcionando mais um evento aqui de confraternização para a população de Piuí. Com os parquinhos liberados, os brinquedos e aqui também um lanche que está sendo servido para a nossa população. E o pessoal, a população compareceu em peso, né, prefeito? Muito, muito mesmo. Eu, agora há pouco, estava falando com o dono aqui do parquinho, falou que foram mais de 4 mil ingressos já distribuídos, cada pessoa tem direito a dois ingressos, mas pode entrar na fila de novo para pegar, é ilimitado, de 9 da manhã até a 1 hora da tarde. Então nós ficamos muito felizes, toda a equipe que está organizando, aqui o Tiago, da Secretaria de Cultura, e eu quero aproveitar a audiência da Ondoeste e agradecer a todos os funcionários e todos os demais secretários que estiveram aqui empenhados, né, fazendo essa festa acontecer. Piuí merece, nesses 154 anos de emancipação política, uma festa dessa envergadura, dessa altura. Quem está de parabéns é a população de Piuí. Muito obrigado, fiquem com Deus.